Hello Kawaii, sejam bem-vindos a mais um episódio da minha série de The Sims 4 Desafio do Legado E como vocês podem ver, nossa sim, entrou em trabalho de parto, meu Deus, agora é a hora da verdade Ai ai, vou acompanhar ela, e quem tem que acompanhar ela é o Lexien também, isso, vamos lá Moça, ter esta menina, se vier menino, eu não vou ficar brava não, mas eu queria muito uma menina pra continuar logo o legado Mas se vier o menino, eu não sei qual o nome que eu vou colocar nele, sério, não sei mesmo Não sei qual o nome que eu vou colocar neste moleque Mas vamos ver, ela comeu bastante morango, até um antes pra, né, só pra garantir Isso, nossa, o Geraldo, lembra do Geraldo procurando o Nemo? Tem essa sobrancelha aqui Ai ai, vamos lá, acho que tem que se internar aqui, né, registrar-se na recepção, vamos lá Se registrar, é a mulher lá? Mônica Morato, não, não é a mesma não, essa é a outra Vamos lá Deixa eu me registrar aqui no SUS Isso, o Lexien não sei onde que ele está O Lexien foi, ah, foi comer, tadinho Ele, capaz dele ter saído do trabalho correndo, né Coitado Me coloquei ele pra ficar, como é que é, de licença familiar? Fala Cadê? Planejar evento social Fingir-se de doente pra não trabalhar Acho que tem que chegar em casa pra fazer isso, né, que agora tá no processo aqui dela ter um bebê Falar pra mim que se ela tiver com a roupa cor-de-rosa, vem menina, se tiver com a roupa azul, vem menino Se tiver com a roupa amarela, vem as duas coisas Mentira Mentira, viu gente, pelo amor de Deus Pode ser que aconteça isso mesmo Pode ser que aconteça ou pode ser que não É alguma, acho que é alguma chance Vamos lá Aquela moça ali que vai fazer nosso Querido parto Ai meu Deus Grávida em trabalho de parto Isso, é bom que enche todas as necessidades dela, ela não fica mal Sente-se aí Aí eu vou colocar ela com a roupinha do dia dos mortos Ela e o Lexien Até acabar E depois eu vou mudar eles pra roupinha de Halloween Slime Ela ficou com a roupa verde, né, branca Vá saber o que vai vir aí, hein Isso Ai meu Deus Socorro, tá dando errado Tá dando errado Ai, socorro Ai meu Deus, tiraram o coração Põe o coração de volta Isso Colocou o coração de volta Jogou uns leitinhos É bizarro isso Por quê, né Mas tudo bem Ai meu Deus Que Parabéns É uma menina Ai meu Deus Jornada da garota Blá, blá, blá Isso que eu só achei Camille Assim Não, Juliana Desse jeito não Vai sair tudo errado Peraí Camille Pronto Desse jeito Ai meu Deus Até que enfim Aí ó Nasceu menina Nasceu menininha Nasceu Camille Com dois L Que coisa fofa Recém-nascida Que fofa Lechei você É o papai De uma menina Isso Tá chorando Nenê Tá rindo Tá rindo Tá feliz A criança tá feliz Agora vai ser Ela transportada Lá pra casa Tá vendo Ela tá com a roupinha verde Não dá pra ver Se ia ver Menino Ou menina Mas valeu aí Quem deixou isso Nos comentários Pra mim Bora pra casa Bora pra casa Meu Deus O que ela tem Que ela tá andando assim Vocês viram Ela andando Cabisbaixa Tem que se animar Tem que fazer O quarto do bebê Nossa Como é que eu vou fazer O quarto do bebê Vou ter que reformar A casa inteirinha Mas não vai ser isso Num episódio não Viu gente Per favore Chegou aqui Todo mundo Deixa eu ver A criança Onde que ela tá Bom Ali não vai ter Problema Vai ter problema sim Eu acho que eu vou deixar Essa criança Tem outra criança Aqui no meio Onde que eu vou deixar Essa criança Criança Você pode ficar aqui Na cozinha Por favor Consegue ficar aqui Né Do lado da estátua Do legado Você consegue Né Deixa eu ver Hum Sacudir de leve Trocar de fralda Bonitinho Ó Ela veio com a camisolinha Vamos aproveitar Já vamos mudar A roupinha deles Pro Pro Do dia dos mortos Mudar aqui ó Mudar sim Mudaram sim Belezura Eu só vou mudar A roupa casual Tá gente Só a roupinha casual Agora Ela tá bonitinha Ela tá bonitinha Deixa eu ver Qual roupa Que eles adicionaram É o vestidinho Colorido Com as caveirinhas Este aqui Pronto Temos aqui Vários tipos Tem branco Tem rosa Tem com amarelo Tem todo assim Agora não sei Acho que eu vou colocar esse Não gostei desse não Ou esse Ou esse Tem uns que são bem discretos Né Agora Fiquei em dúvidas Ah o azul é bonito Colocar o azul Vou trocar a cor do sapatinho Só pra dar uma combinada De leves Colocar assim Cinza né No rosto A gente vai fazer Aquela pintura Que foi adicionada Que é a pintura facial Foi essa aqui Acho que foi Essas três aqui Dá pra colocar essa Que eu acho muito bonita Acho que é um bode Aqui no meio Não é bonito não Coisa do Kapirovski Tem essa Colocar essa Dá pra mudar as cores Deixa eu ver Ah do Kapirovski Ficou melhor Deixa eu ver Mudar as cores Hum Vou deixar assim Deixa eu ver se dá pra colocar Um delineador mais Delineado Esfumado Contorno Isto Muito bom Ai ai Ela ficou bonitinha Dá pra pôr o cabelo também Cabelo Cabelo Esse aqui é o cabelo Que eles adicionaram É ficou bonitinho Só não dá pra mudar A cor aqui Porque se eu mudar a cor Vai mudar tudo Tá vendo Então vou deixar aqui Mesmo nessa cor Parece que ela tá Com o cabelo preso Tá vendo Trançadinho Tá aqui ela E agora você Lechein Lechein Vamos trocar Sua roupa Corpo inteiro Agora Eu não sei Qual roupa Que foi adicionado Para os homens Qual que foi Será hein Essa aqui Nossa senhora Essa é triste Ó Hitpermundo doce Que coisa linda Deixa eu ver Acho que a mais escura Ele fica mais estiloso Né Se é que dá pra ficar Estiloso Com essa roupa Vou colocar toda preta Assim Vamos colocar um sapatinho Tem sapato de palhaço Porque ele já tá Parecendo um Né Nossa não fala Palhaço Palhaço Não Juliana Não fala Palhaço Esse sapato aqui A gente pode colocar O preto Nossa o Lechein Tá usando meia Que coisa Não Tem uma bota Parece que ele Essa roupa É de usar com bota Não parece Vou pôr essa bota Aqui ó Tá vendo Parece muito de usar com bota Só faltou um chapéu Deixa eu ver se o Eu vou tirar esse óculos Eu vou tirar esses brincos também Ele tem uma pinta Tem uma pinta ali Deixa eu ver Aqui se adicionaram A pintura facial Pra homens também Foi Então Deixa eu ver É Tem uma mais escura Tem uma mais escura Agora sim Lechei Agora sim Será que adicionaram o cabelo também? Cabelo Lovski Deixa eu ver Se adicionou cabelo Dá pra ver Qual que é o cabelo mais estranho Que tem aqui Essa aqui né Mentira gente Vou voltar com o cabelo Deu normal Esse não foi adicionado Esse aí é do base Faz tempo que tem Mas tá bonzinho assim Ó tem a caveira aqui atrás Que bonita Deixa eu ver se A da menina tem A da menina não tem não Ah tá bonitinha Fala sério Pronto Agora sim Estamos todos a caráter Já dá pra ir atrás Da próxima caveira Eu falei pra vocês Que eu ia conseguir Pelo menos uma Em cada episódio Então vamos ver Deixa eu trocar Trocar Seus fins não podem tirar A roupa na frente De uma criança Tá Vamos trocar de roupa só Aqui É roupinha Normal dela Se bem que já tá tarde né Você tem um novo seguidor Ô meu Deus Aparece uma lhama aqui Bonitinho O Lechei Ele precisa dormir? Não precisa dormir não Será que dá pra ele Tirar a licença familiar Agora? Não Não dá não Fingir-se Comprar um restaurante Procurar emprego Ou sair do emprego Ô tristeza 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 São 21 horas Dá tempo de ir atrás De mais uma caveirinha De açúcar Enquanto isso Eu vou pedir pra ele Cozinhar pra gente Aqui alguma coisa Ahn Salada de frutas Ahn Salada de fruta Salada de fruta Vamos lá Eu apertei o air Meu senhor mapa Não Não vai Tá Então vamos Ir do modo Menos Normal Vamos aqui Clicar em Cadê É viajar Aqui é viajar Se você apertar Só o M Você viaja também Mas eu não sei o que aconteceu Que eu tô apertando o M E não tá indo Fazer o que né Se não vai Não vai Isso Ok Vamos para Magnolia Promenade 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 Não sei Promenade Vamos aqui pro comércio Isto Vamos até lá Consegui Cheguei aqui já Agora só falta chegar o povo aqui Nossa tem uma loja aqui Nossa Faz tempo que eu não venho aqui Você Você da caberia de açúcar Ou você Essa moça aqui Ela é Emilia Emilia Santos Eu ia chamar ela de Emiliária Emiliária Nossa que nome Juliana Que se for arrumar Dá pra experimentar as roupas Que é doar o trabalho Vamos experimentar um traje Aqui Eu podia dar um susto Nela né Você chega na loja Os funcionários Tá dentro do banheiro Conversando Af Af Afzão Pra vocês Olha lá Ela experimentando a roupa É já chegou o povo aqui Chegou o povo Não sei que graça tem Você comprar um traje ali na loja Se já tem tudo disponível lá Pra você no No que é assim Né Mas fazer o que É assim mesmo esse jogo Muitos odeiam Muitos amam Por aí vai indo Não chegou ninguém colorido aqui ainda Alô Alguém Por favor Deixa eu ver Ah Dão Ah Dão também Acho que aqui não é um bom lugar Pra conseguir alguém colorido Deixa eu ver essa moça aqui Andando pela dona Deixa eu ver Essa aqui também não Esse rapaz aqui também não Tá chegando mais gente Mas ninguém que me interesse Deixa eu ver O irmão gêmeo aqui O caixão tá passando ali também E também não Eu acho que mais provável É conseguir em parques Deixa eu ver se não consegue Deixa eu ver essa moça Ela também não Acho que o povo daqui é muito chique Pra vir pra cá fazer isso Deixa eu ver aqui Não É Juliana Você vai ter que ir pra outro lugar Eu tô apertando o M E não vai Tristeza mano Que tristeza Podia ir né meu M Tirar férias Viajar Vamos viajar Ok Vamos todo mundo Vamos todo mundo Aê Agora foi Vamos para Willow Creek Novamente Aqui no parque Tem muita gente Os colorido Vem tudo pra cá Os restarts Bom Bom Eu resolvi voltar pra casa Porque lá não tinha ninguém Então vamos fazer uma pintura aqui Só pra gente não perder o tato Disso aí E se não O dinheiro não vai durar pra sempre Se a gente ficar sem trabalhar Né Juliana Não vai durar Eu tinha deixado o lexinho Cozinhando Mas Ao que parece Ele tá meio que parado ali no tempo É Deu 25% agora Vamos cozinhar mais alguma coisa Então A salada é de frutas A salada é fruta Ai meu filho Você não vai comer isso aí agora não Viu Não vai comer nada disso aí Deixa eu ver como é que tá A cara da neném Eu quero muito que ela cresça agora Ansiosíssima Eu quero ver Se ela vai ser loirinha Igual os pais Deixa eu ver Que bonitinho Que gatinho Deixa eu ver o que ele quer Observar as nuvens E quer beijar a Luana Deixa eu ver Se a Luana Consegue bastante pontinhos 1.395 A gente precisava de 1.500 Para conseguir o traço de vendável Deixa eu ver Amagresão Estrutânea Serviço vendável 1.500 pontos Estamos chegando lá Aos poucos a gente chega Beijar o Joaquim E ela quer paquerar o Joaquim A gente consegue Quanto aqui? 25 e 25 50 pontos E elogiar ele A gente pode elogiá-lo Tá Deixa ele terminar ali A gente consegue É cara Tá terminando aí já Precisava andar logo Se não Você vai ficar muito cansado A gente tá fazendo muita comida aqui Eu não tô desperdiçando não Viu gente Eu tô pegando Tô fazendo porção única Depois eu jogo lá Porque É baratinho Quer ver ó Cozinhar Se a gente fizer uma porção única Tipo de pão de morto Você ganha Você gasta 6 Mas se você for vender Acho que ganha 20 Acho que é isso Ganha 30 Porque tem mais uma criança aqui Ela já conta como Um sim na casa É claro né E É 10 simoleons por pessoa da casa Que você ganha aqui nessa lixeirinha É isso É isso aí Ah ela terminou uma obra-prima Beleza 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 Deixa eu ver aqui Isso porque ela não tá com Tras vendável 2.506 Vamos vender pra galeria de arte Com certeza Dinheirinho Que eu quero reformar essa casa Pra ela ter um próprio quarto né Pintura abstrata Pintura clássica Grande Agora que tem as coisinhas Do quarto das crianças né Tem que regar isso aqui Que tá ficando Seco já Vou acelerar um pouquinho Os dois estão fazendo as tarefas né Isso Isso Aê Deixa eu ver se o lexien terminou a dele Concluído Concluidíssimo Isso Agora Isso Agora eu vou colocar ela pra paquerar o lexien Porque ela tá É o desejo dela né Paquerar Paquerar Mais escolhas Romântica Declarar amor eterno Paquerar Paquerar o lexien Quanto que sai o esquadro? 718 Nossa Olha esse casal Olha esse casal Que coisa Ai meu Deus Como você é um bobo Agora eu tenho que beijar ele Agora ela vai beijar Moça Você sai daqui por favor É o quarto É o quarto Pelo amor de Deus né Invasão de privacidade Isso Beijinho O que que ela quer agora? Vender 3 pinturas Comprar um brinquedo Esse eu vou segurar E tomar uma bebida na boate Vender 3 pinturas Já vai a primeira Já vai a primeira aqui Será que a gente consegue O traço vendável hoje? Acho que consegue né Vamos lá Aqui vamos aqui vender Esta pintura 718 Vamos comprar um brinquedo Para nossa criancinha Vou comprar um Um negocinho Para pôr na parede né Ou não Não conta como brinquedo Acho que esse aqui Esses aqui que conta Me falaram para eu comprar Essa massinha aqui ó Mas ela é muito chata Que eles ficam atrás Dessa massinha O tempo todo O tempo inteirinho Então eu não vou comprar ela não Isto Comprar um brinquedo 495 Falta um tequeio Terminar uma pintura Vamos terminar agora Eu quero muito traço vendável Vamos lá Deixa eu ver Pintura clássica Grande Vamos lá Agora sim Ó ele foi dormir Tadinho Tadinho do lexien Vamos lá Ok Agora vai Deixa eu até acelerar Essa moça vai ficar aqui Para o resto da noite né Estou até sabendo Mas também quem mandou Eu convidar ela Para vir aqui né Ah foi embora Aí eu convido as pessoas E depois fica expulsando Elas daqui Ela vai fazer a Monalisa Fazer a Monalisa Ó o bebê está bem ainda Camille Outra obra-prima Meu Deus 2929 Ainda é para a galeria de arte E agora Se ela já fazia pinturas caras antes Agora teremos Pinturas de 10 mil Aqui sim É ver Cadê 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 Vendável Que faz o seguinte Esses vendáveis Vendem as próprias criações Por mais sim Claro que eu quero Eu tenho traço Ele vem parar aqui Cadê Cadê o traço Onde ficam os traços Aqui ó Vendável Amante da arte Romântica Genial E doméstica Vamos ver mais uma aqui Pintura Abstrata não Pintura clássica Grande Que ela faz mais cara Aqui Vamos ver se dá certo Né Questão de De sorte Ai meu Deus Ela tá com muita fome Ele dá mamadeira Alimentar Amamentar Meu Deus Esse bebê será tomado Mas ela tá bem aqui ó Tá tudo verdinho Por que que ela não chorou Isso Vamos dar comidinha aqui pra criança Vamos trocar a fralda Vamos aconchegar Tem que cuidar né Juliana Tem que cuidar Não é assim zoado não A gente não conseguiu a caveirinha Mas No outro episódio A gente conseguiu duas Então Tô em dia Aê Acelera Aê Subriteio Aê Pronto Tem que ter um contato né Com a filha Isso Eu só vou crescer ela Quando vir a segunda notificação Falando lá Que o tempo voa Não sei o que Isso Deixa eu colocar Nossa isso aqui tá sujo de novo Tá vermelhinho Tá vermelhinho Ainda Ficou verde Opa Ó ela tá quase aumentando O nível de pintura dela de novo Será que ela vai pro 10 Vamos ver Falta um Falta um Falta um Tiqueio Ai Obra prima 3.558 Nossa senhora Que roubado isso aqui Já estamos com quase 20 mil Já dá pra reformar a casa e tudo mais Opa Já dá pra fazer muita coisa aqui E gente Pra esse vídeo não ficar muito grande Eu vou terminando ele por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram por favor Clique no gostei Adicione os seus favoritos E não se esqueça de se inscrever no canal Beleza Então é isso pessoal Até a próxima E fui E fui